Bom dia, Leco. Bom dia, menino Fênix. Como que você tá, meu lindo? Leco, por que a gente tá numa versão ruim de novo? Mano, você só me dá a versão ruim, velho. Vamos jogar uma versão nova? 1.12 não é tão ruim, vai. Vamos jogar 1.18, vambora. Essa aqui não é 1.18, Fênix. Essa é 1.18, novo lançamento, Leco. Fênix, eu tô esse negócio pra você. O quê? Caralho, eu te dou uma flor e você faz isso. Leco, seguinte. Hoje a gente vai normalzinho, porque eu achei que a gente precisava de um descanso. Então... Então é só o Minecraft normalzinho mesmo pra gente ficar de boa, beleza? Eu posso quebrar minha madeirinha? Por que você quer quebrar sua madeirinha, Leco? Ué, se é normal, tem que começar quebrando uma madeirinha, não é? Pode, à vontade, Leco. É normal, vambora. A gente só vai jogar de boa aqui, easy. Eu posso quebrar sua cara? Sabe, Leco, você faz as coisas que ficaram difíceis, sabia? Por que as difíceis? Por quê? Você mente, 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 velho. Seguinte, Leco, vamos achar uma vila? Eita. O que foi? O que foi, Leco? O que aconteceu? A gente nunca conversa com o clã na vila, Fênix. O quê? Mas a gente vai. Ó, você apertou o E, Leco? Tem um mod que aparece coisa. Ah, eu vi. Ó, ele mostra, se eu pegar a biblioteca, ele mostra assim que faz a biblioteca. Legal, tem um bebê boy e um bebê girl. Oi? Um bebê boy e um bebê girl. É... Fênix, o que é isso? É do Mine. É do Mine? É. Por que que eu consigo casar com alguém? Rose Gold? Leco, para de ver esse negócio, ok? É normal, vamos achar uma vila. Eu não quero ir mais na vila, principalmente pra mim. Eu não menti em nenhum momento. Mentiu. Nunca. Leco, cadê você? Eu não sei, cara. Eu estou aqui com as minhas pedrinhas. Eu não gostei dela. Mano, olha aquela vaca. Como é que ela chegou lá? Eu pensei que você tinha achado uma vila, velho. Não, mano. Eu tenho uma vaca muito triste. O que ela vai fazer ali, meu Deus? Achei, Leco. Achei. Achei. Eu acho que é. É uma vila. 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 Cadê você? Como é que você chegou aqui tão rápido, Leco? Os deuses do Mair. Lá no céu. Lá no céu. Ok, entendi. Seja bem-vindo, Leco. A mais uma vila normal. Seja bem-vindo por quê? Ai. É sua vila. Você comprou a vila? Comprei. Você acredita? Ué? O que é isso? Tem uma arqueira? Oi? Meu Deus, tem um monstinho aqui. Mano, eu vi uma arqueira, a impressão minha. Meu Deus do céu. Por que tem tanta aranha aqui, velho? Você está defendendo a vila já, Leco? Ué. Aqui, ó. É. Velho, você tem uma arqueira. O que ela vende? Ué? Ela está com o coração e o negócio de... Ela não é casada, Feliz? O que é que acontece? É... Eu posso explicar, Leco. Não, você não pode explicar o que acontece. Peraí que eu estou com fome. Leco, o que é isso? Flertar, abraçar e beijar? O que é que é isso? Follow me. Leco. Meu Deus, o que você está fazendo? Ela não me seguiu. Está dizendo seguindo. Está? Está. Vem cá. Segue eu. Vai para longe. Vai para longe. O que? Seu deslaçado. Para de bater em uma dama, velho. É isso que você faz, então? Você bate em mulher, é isso? É isso que você faz agora. Agora você bate em mulher. O nome dele é José. O que? É uma skin de mulher, velho. Ah, não. Cai no beijo. Ela caiu diamantes. Ela falou isso? Não, não. Você está com o diamante? Você está no criativo? Eu estou. Me dá um diamante. Me dá um diamante para essa bela dama. Deixa eu ver se está aumentando o coração dela. Para mim está... Nossa, está sem coração nenhum. Nenhum? Ué. Estou, Leco. Estou. Vai, é seu momento. É seu momento. Ela falou que precisava. O que é isso? É seu momento, Leco. Vai. Não, cara. Vai deixar desesperado. O que foi? Oi, meu anjo. Como você está? Sabe, Calista. Desde o momento que eu te vi, eu não paro de pensar. Todo aquele ouro que eu dei, eu parecia um português. Dando tanto ouro para você. Depois eu te dei. Eu senti uma dor histórica aí. Gostaria de dizer. Não, não, não. Depois eu te dei. Mano, muitos diamantes. Porque você é a maior joia que eu tenho na minha vida. Calista. Depois do nosso primeiro beijo. Eu não aguentei mais. Eu não aguentei mais. Eu preciso te perguntar. Você quer casar comigo? Ela aceitou? O Fênix, aceitou. Ela aceitou. Eu sou casado, Fênix. Nossa, aparece. Casado com o Leco Noob. Ah, Fênix. Quando vai ser despedido de solteiro? Mano, eu preciso de várias minas, Fênix. Cadê? Leco, você já casou? Nossa, que... O que eu fiz? Fênix? O que é isso, Leco? Por que ela está girando? Por que ela está girando, Leco? Leco, o que é isso, Leco? O que é isso, Leco? Leco, o que está acontecendo? Você quer ser o padrinho do meu filho? Mano, olha isso, velho. Por que sua criança é em 2D? Deixa eu ver como é que fica na mão. Você vai segurar meu filho com carinho? Fênix? Oi. Coloca ele no chão aqui, bonitinho, tá? Bota ele. Fênix, eu não consigo dropar ele. Você está preso com ele, é isso? Aham. Nossa, é mesmo. Não ia fazer sentido você largar ele no chão, Leco. É, velho. Ah, então não deve pôr no baú também. Tenta botar. Ah, eu coloquei no baú, Fênix. Ah, mas o baú está aberto, é a caminha dele. Fênix, você está com o meu filho. Você está com o meu filho, Fênix. Fênix, cadê meu filho, Fênix? Oi? Cadê meu filho? Está no meu inventário. Ué, tem um devolver para mim? Fênix, por que... Você está no filho? Que foi, Leco? Calma, relaxa, Leco. O que? O que foi? Eu vou casar com o Olsen. Você vai casar com o Olsen? Vou... presente. Ó, ó. Tá, dei um monte de negócio. Estou com 500 coração. Eu acho que não era para a gente progredir tão rápido assim. É isso? Eu estou casado? Você casou? Olha lá. Meu Deus. Que isso, Fênix? Você é uma menina? Fênix. Nossa, dá para colocar o nome? Dá. O que, mano? Eles vão e brincam de médico. T... Ronaldo. Quem? Que nome? Nossa, foi tudo errado. Tá com a primeira letra minúsculo. Eu não sei como eu coloco o nome. A pergunta é, Leco. Onde você vai? Se a gente morrer... Dropa? Vou tentar você. Meu Deus! Ele dropou seu filho! Ah, não dropou não. Que nasceu com... Eu estou com ele aqui. Ué. Pegou? Ah, peguei. Dá agora. Tá no seu inventário, L? É. Fênix, a gente pode ter uma criação de bebês. Você é outro? Mano, eu estou com o colo na minha mão. Calma. Peguei, vem. Peguei lá, pega lá. Pegou? Calma. Aham. Peguei. Volta aqui. Pegou? Peguei. Fênix. Oi. Me dá... Me dá ouro aí, diamante. Para que, Leco? Me dá aí, me dá aí. Para que, Leco? Por que? Vai logo, me dá. O que foi? Oi, Kate. Como que você está? Está bem? Fênix.